A campanha contra a febre aftosa ocorre em todo o país e no Distrito Federal. A vacinação tem início no mês de maio em todo o país e espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais. A proteção do rebanho contra a febre aftosa é de extrema importância para evitar prejuízos ao pecuarista, conforme explica o médico veterinário da Defesa Agropecuária de Rio Preto, Acácio Rodrigues. O prejuízo é porque ela é uma doença contagiosa, ela causa aftas e feridas na boca, nos pés e no úmero dos animais, com queda de produção, queda do ganho de peso e mortalidade até de animais mais jovens. A questão da comercialização é que qualquer foco de febre aftosa numa região, ele bloqueia a comercialização dos animais tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A primeira etapa da vacinação vai até 31 de maio. O produtor tem até sete dias para entregar a declaração ao órgão oficial da Defesa Agropecuária, informando que realizou a vacinação. Caso o pecuarista deixe de vacinar seu rebanho ou notificar, ele poderá ser autuado, com multa de até cinco fespis por cabeça. Se o pecuarista deixar de vacinar, ele vai ser notificado para executar essa vacinação e pode ser autuado. Uma multa por animal em cinco fespis por cabeça, que hoje dá em torno de R$ 145. E se ele deixar de fazer a declaração no plástico, ele pode ser autuado em três fespis por cabeça, que hoje dá em torno de R$ 87. Nessa primeira fase, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades em 21 estados. No estado de São Paulo, deverão ser vacinados cerca de 10 milhões e meio de bovinos. Amazonas e em Mato Grosso participam apenas com os municípios que ainda não suspenderam a vacinação. No Espírito Santo, a imunização ocorrerá para bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.